Olá pessoal do Me Salva, vamos agora para a nossa tabela de derivadas, tá? Essa tabelinha que a gente vai aprender aqui é uma tabela muito importante, tá? Porque, enfim, conforme tu for derivando, conforme tu for avançando no cálculo em outras disciplinas que precisam de cálculo, é muito importante que tu saiba de cabeça essas derivadas simples, tá? Para não ter que, enfim, buscar uma tabela, abrir um livro, abrir o Google e procurar ali tabela de derivadas, né? Então essas daqui são bastante simples. Então eu vou listar aqui algumas funções e a gente vai derivando. Então olha só, a primeira delas é a derivada da constante 1k pertencendo aos números reais, tá? Depois disso seria uma derivada de polinômios, tá? E eu vou botar aqui os polinômios como as potências de x, tá? Sempre com um coeficiente na frente, tá? Outra funçãozinha que é bom tu saber de cabeça é a raiz de x. E tanto a raiz de x quanto 1 sobre x, que são essas duas que eu vou colocar aqui para ti, tu consegue resolver com a regra de polinômios, tá? Com a regra aqui das potências de x. Mas são derivadas que tu vai usar tanto e são tão comuns que vale a pena a gente investir algum tempo assim só memorizando elas. Então olha só, desse lado aqui nós temos as funções, certo? Aqui nós temos as funções e aqui a gente vai colocar as derivadas. Gente, para qualquer valor de k pertencendo a r, uma constante 1, 2, 3, 4, 5, seja lá ou quando for, sempre a derivada da constante vai dar 0, tá? Derivada de potências de x, lembra sempre, tá? Primeira coisa, esse n vai cair na frente do teu coeficiente. Vai multiplicar quem? O coeficiente que tu já tinha. E agora o que acontece? x na n, essa potência de x, vai sempre perder uma unidade. E aqui é importante, tá? Se esse expoente for negativo, for menos 1, for menos 2, seja lá ou quanto for, sempre, sempre, sempre vai subtrair uma unidade. Às vezes o pessoal erra, né? Porque, enfim, acaba somando em vez de subtrair porque era expoente negativo. Então, sempre cai o expoente para frente, multiplica o coeficiente que tu já tinha, às vezes é 1, não precisa multiplicar, e aí subtrair uma unidade. Raiz de x, gente. Raiz de x é a mesma coisa do que tu fazer x na 1 meio, certo? É a mesma coisa. A gente sabe lá das potências de x. 1 sobre x é a mesma coisa que tu fazer x na menos 1. Mas isso aqui é tão usual e a gente usa tanto que vale a pena tu lembrar que o que vai acontecer. Quando tu derivar a raiz de x, tu vai chegar em 1 sobre 2 raiz de x. Isso tu faz a derivada tirando dois ou três passos usando essa regra aqui. Mas vale a pena saber que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, como nós vamos ver nos exercícios. E a derivada de 1 sobre x, a derivada de x na menos 1, nós vamos ficar com menos 1 sobre x quadrado. Vale a mesma coisa do que eu falei antes ali, tá? Sempre vale utilizar a regra das potências de x, mas a gente ganha bastante tempo. Vamos entrar agora em outro tipo, tá? Vamos entrar nas trigonométricas. Então, vamos lá. Essas aqui são fáceis, não tem o que a gente esquecer, tá? Tem que saber na ponta da linha. Então, vamos lá. Função, função seno de x, função cosseno de x. Qual que falta aqui? Falta a tangente. E faltam também as outras aqui, né? Seno, cosseno e tangente. Faltou quem? Faltou a cotangente. Faltou a cotangente. Faltou a secante. E a cossecante de x. Todas essas daqui são muito fáceis de tu lembrar qual é a derivada. Então, olha só. Deriva seno, deriva seno. Antes, tá? Antes até. Coisa que eu quero ressaltar pra vocês. Uma dica, tá? Sempre que tu tem o co na frente das trigonométricas, o que que vai acontecer? Sempre que tem o co na frente das trigonométricas, tu vai colocar um menos na frente da derivada. Tá? Sempre, 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 sempre. Isso aqui é uma dica de memorização boa. Tu deriva o seno, derivando o seno, tu vai chegar em cosseno de x. Derivando o cosseno de x, cosseno, né? Tem o co, tem o menos, vai ficar menos seno de x. Tangente de x, gente. Essa aqui é a única que já um pouco, que às vezes a gente demora um pouco pra memorizar, tá? Mas tangente de x vai ser secante ao quadrado de x. Essa daqui, uma que tu tem que prestar bastante atenção pra não esquecer. Cotangente, gente. Cotangente. Quando a gente deriva cotangente, quando a gente deriva tangente, a gente chega em secante ao quadrado. Quando a gente deriva cotangente, nós vamos chegar em cosecante ao quadrado. Tá? Menos cosecante ao quadrado. E quem deriva secante? Derivando a secante, nós vamos chegar em secante de x, que multiplica quem? Que multiplica a tangente de x. Derivando a cossecante, nós vamos chegar em menos a cossecante de x que multiplica a cotangente de x. Gente, parece assim, meu Deus do céu, que horror, né? Que horror, meu Deus, um monte de função, um monte de coisa para mim derivar, um monte de coisa para mim memorizar. Gente, é fácil, tá? É fácil, a gente faz alguns exercícios e acaba memorizando. Deriva ao seno, chega no cosseno. Deriva no cosseno, chega em menos seno. Deriva tangente, chega em secante quadrado. Deriva cotangente, chega em menos cossecante quadrado. Sempre memoriza de dois em dois. Seno e cosseno, cosseno menos seno. Tangente, secante ao quadrado. Cotangente, menos cossecante ao quadrado. Então, enfim, se você reescrever isso daqui no papel umas duas vezes, eu aposto que vocês vão memorizar para sempre, tá? Então, vamos lá. Mais algumas derivadinhas que estão faltando aqui para a gente acabar. Algumas bastante importantes agora, tá? E na x, tá? Esse número que o pessoal fica perplexo quando entra no cálculo, né? O que é o e? A na x, ou seja, ao invés de ser só o e, que é 2,7, alguma coisa lá, o a, que pode ser qualquer número real. Ó, ln, ln, né? O logaritmo com base e. E logaritmo de x em qualquer base real. Bom, gente. Então, olha só. O que a gente tem que fazer aqui? E na x. Derivando o e na x, a gente vai chegar justamente em e na x. Esse aqui é um caso curioso, tá? Se vocês quiserem, dá para fazer a dedução dessa derivada lá pela regra dos limites. É bem legal, tá? Confirma que realmente chega no próprio e na x. E, enfim, o pessoal fica um pouco curioso, né? Poxa, tu deriva uma coisa e ela chega na mesma função? Sim, a derivada do e na x é o próprio e na x. A na x. Quando a gente derivar o a na x, o que que acontece? Repete o a na x e multiplica pelo quê? Pelo ln de a. E na x é um caso especial dessa regra. Quanto que seria? Vocês percebem que é a mesma coisa essas duas regras aqui. Porém, aqui, a base a vai ser o quê? E. Então, a gente vai chegar aqui, quando a gente derivar, vai ser e na x vezes o ln de e. O que acontece? ln de e, ou seja, o logaritmo de e na base e, é o próprio 1. E não precisa aparecer aqui, tá? Então, a e na x é uma exceção dessa regra aqui, tá? Uma especialização, desculpa. Derivando o logaritmo natural, nós vamos chegar em 1 sobre x. E agora, derivando o logaritmo de x na base a, nós vamos chegar em 1, que divide o quê? x vezes o logaritmo natural de a. Vocês percebem que ambos os casos aqui, né? O e na x e o ln de x, esses dois aqui são casos especiais da regra mais ampla que está aqui, né? Que está no a na x e no logaritmo de x na base a, tá? Então, estão aqui as nossas derivadinhas. Gente, me estendi um pouco, tá? Mas por quê? Porque essas derivadas valem a pena a gente realmente cultivar a memorização delas. Lembra delas, escreve no teu papel, no teu resumo, deixa cola, sei lá, eu na escrivaninha onde tu estuda, que vale a pena, tá? Vale a pena porque saber as derivadas na ponta da língua economiza tempo e, enfim. Vai ser bem melhor para as próximas disciplinas que tu vai precisar de cálculo, certo? Muito obrigado por assistir essa aula e continue assistindo mais aulas do Me Salva.